Preparem-se para fazer a cabeça funcionar. Aqui está ele, o Pachá dos Detalhes, o Marechal das Minúcias, o Mestre Sala da Pesquisa Científica, o Primeiro, o Único, o Big Man! Você levanta, eu chuto e vamos para o gol! Fecha essa porta que eu quero dormir! Paulo Grudento, de goma pegajosa, escreve, querido Big Man, chiclete é feito de quê? Resposta, chiclete é feito de chiclo, é a seiva tirada de uma árvore, a sapodilha, uma árvore que cresce no México e na América Central. Bem, árvore, eu pensei que desse em cadeira de cinema. Pergunta, oi Big Man, quanto tempo dura uma nota de um dólar? Com essa inflação dura pouco. Resposta, uma nota de um dólar resiste a cerca de oito mil dobras. Uma rapidinha. Se você cortar uma estrela do mar em vários pedaços, cada pedaço é capaz de se regenerar e formar uma estrela do mar completa. Pergunta, querido Big Man, é verdade que os grilos escutam pelos joelhos? É verdade sim, querida Rose, e fique sabendo, de fonte segura, que nem por isso deixam de ouvir a voz da consciência. Pergunta, Luiz Molesa, de Recanto Tranquilo, pergunta. Querido Big Man, lesma dorme? Hum, que pergunta incrível, Luiz, que intencência da curiosidade científica. Como é a mesma pergunta? As lesmas dormem? Ah, resposta, claro que dorme. Lesma, aliás, pode dormir até três anos sem tentar acordar. Imagine o hálito dela, uau, antes de escovar os dentes da manhã. E por falar em hálito, temos uma pergunta sobre cebola. Querido Big Man, por que a gente chora quando corta a cebola? Quando a gente corta uma cebola, ela libera uma substância química... Ah, deixa eu ver. O Z-propopinol, S-óxido. Ótimo, Lester! Essa substância é irritante para os olhos. Chega aos olhos através do nariz, porque os olhos e o nariz são interligados. Ouviu só, Léo? Meu nariz é interligado com os meus olhos. Você não tem nariz. Hã? Não? Então como é que eu cheiro? Até que cheira bem, considerando que come tanta sardinha. Agora eu vou mostrar a vocês como é que o nariz e os olhos se interligam. É, vou ligar isso aqui. O nariz é o cavalo de tração do rosto. Aqui estão dois drenos. São ligados a duas mangueiras. Mangueira, dessas de espantar cachorro. As mangueiras vão dos olhos até o nariz, bem aqui. As mangueiras drenam as lágrimas de seus olhos. Para uma demonstração ao vivo de como funciona esta obra-prima da drenagem moderna, o nariz, temos aqui um brilhante aluno da Academia Naval, senhoras e senhores, o Sr. Lester, o rato. Sr. Lester, o rato. Sr. Lester, o rato. Ah, Sr. Lester, é um prazer receber o senhor e o seu nariz. Eu sou obrigado a fazer isso. Que isso, Lester, temos que fazer o programa. Ah, certo. Eu ouvi dizer que vocês não sabem espirrar e ficar com os olhos abertos. Eu digo ao mesmo tempo. É verdade? Uau, grande pergunta, Lester. De onde tirou essa ideia? Olha, estava no script. Não, não, Lester, não faz isso. Hoje é só grande chance. É verdade. São os mesmos músculos que produzem um espirro e fecham os olhos ao mesmo tempo. Depois sou eu que caço meu rabo o tempo todo. Olha, eu vou demonstrar para você. Seu nariz sabe disso. Eu... Eu vou... Eu vou espirrar... Eu estou contra quem? Gente! Viu só, Lester? Como é que eu ia ver? Eu estava espirrando de olhos fechados. Para, bingo! Já voltamos. Você sabia que há milhões de bichinhos vivendo bem aí nos seus sapatos? Pegue um lápis e fique ligado. É o correio! Mas que cheiro horrível! Não, olhe para mim. Eu tomei banho na semana passada. Eu pensei que fosse uma carta para mim. E é uma carta. Tem cena em tudo. Viu? E o que é que diz aí? Diz... Querido Bickman, por que os sapatos do meu irmão são tão fedorentos? Assinado, cheiroso, de canteiro perfumado. Mas, antes, cheiroso. Os sapatos do seu irmão são fedorentos porque... Porque... Mas, espera um pouquinho só. Daqui, dá isso aqui. Aqui. Vem cá. Ô, Lester, vem comigo. Melhorou, hein? Os sapatos do seu irmão são fedorentos porque simplesmente ele usa nos pés. Acontece as coisas mais incríveis. Sempre que você mistura sapato com o pé, o resultado pode ser mal cheiroso. Bem, Bickman, dessa vez você meteu os pés pelas mãos. Olha, eu uso esses pés de rato o dia todo. E nem os pés do rato e nem os meus pés ficam fedorentos. Hum, vamos verificar. Ah, tira os pés de rato, Lester. Vai. É, mas é ridículo. Os meus pés são perfumados. Muito obrigado. Ei, voltem aqui! Bom, pés de sapato tem esse cheiro por causa das bactérias. Bactéria é nome genérico de numerosos micro-organismos unicelulares da classe dos equinomicetos, existentes sob diferentes formas, tanto como organismos livres quanto sob a forma de parasitas, todos com grande número de propriedades bioquímicas e, não raro, patogênicas. Ei, ei, escuta, Bickman. Hã? Está na hora. Ah, obrigado, Sgredo. Bactérias são organismos bem pequenininhos que vivem por toda a parte, até no seu corpo. Sei que não parece muito fino, mas a verdade é que o seu corpo usa algumas bactérias para funcionar, para digerir os alimentos. Por exemplo, vamos dar uma espiada nos bichos. Ney, eu preciso de óculos especiais, por favor. Obrigado, Ney. Bactérias grandes e fedidas. Opa, canal errado. Ah, melhorou. Essas coisinhas são bactérias. Na verdade, nesse exato instante, há 100 milhões de bactérias disputando cada centímetro quadrado do seu corpo. Como se você fosse dono de uma fazenda de criação de bactérias. Você pode estar achando que as bactérias são feias e fedorentas, mas não é culpa delas se os seus pés têm cheiro ruim. O que produz o cheiro ruim é a interação entre as bactérias e o suor e outros óleos naturais da sua pele. Já sei, está ficando muito complicado, né? Vou precisar do bogoscópio. Olé, Esther! A culpa é sua, Nick. Foi inventar de dar liberdade aos meus pés e agora ninguém vai segurar eles. Vamos dar uma olhada em um pé dentro de um sapato. Seus pés têm muitas glândulas que produzem suor. Os pés, portanto, estão sempre transpirando, principalmente quando são colocados em lugares quentes e fechados, como um sapato. Por falar nisso, os pés suam quase um quarto de litro de água por dia, quase 80 litros por ano. Lembre-se que as bactérias já estão nos pés, porque estão em toda a parte. E sai mais coisa de sua pele, além do suor. Há os óleos da pele. Esses óleos contêm ácidos graxos. E para uma bactéria, ácido graxo é como um sanduíche de lanchonete. Elas adoram, comem feito loucas. O que dá mau cheiro nos pés é o cocô da bactéria que se empanturrou de ácido graxo. Vamos criar umas bactérias? Lápis à mão. Lápis à mão! Aqui está o material necessário. Um vidro limpo. Quatro, eu disse quatro envelopes de gelatina sem sabor. Uma colher. Uma panela. Uma colher de chá de açúcar. Meia xícara de água. E... E cotonetes. Primeiro passo. Ferva a água e lembre-se. Cuidado! Alô, bonitão? Ai! Se você vai repetir a nossa experiência em casa, é importante que haja um adulto com você. E que você faça tudo sob supervisão dele. Pegue isso aí. Obrigado, eu! Agora, jogue o açúcar... ... desse jeito. E a gelatina... ... sobre a água fervendo. E mexa até dissolvê-los. É, vai precisar mexer mesmo. Oh, Ney, podemos ir mais rápido, por favor? Muito bem. Então, com muito cuidado, coloque a mistura no vidro, desse jeito. Assim. E... Cubra o vidro... ... assim. E deite assim. Ah, um conselho. Faça tudo na pia, que alguma coisinha pode derramar, não é? Agora, o segredo da criação doméstica de bactérias. Primeiro, tire o sapato. Depois, tire a meia fora. Agora, põe o sapato de novo. E depois, vá brincar. Brinque mesmo. As glândulas vão ter que fazer muito trabalho, cara. O trabalho duro. Vamos lá. Assim, ó. Rapaz, meus cachorros estão latindo de tanto trabalho. Três horas, tempo suficiente para a gelatina virar gelatina. Portanto, é hora de dar uma boa esfregada entre os dedos do pé. Porque é lá que as bactérias melhores se escondem. Peguei! E depois, é só esfregar o cotonete na gelatina, assim. Muito bom. Agora, é só fechar a vasilha e deixá-la num lugar quente e escuro, como um armário ou caixa de sapato, por quatro dias. Quatro dias depois. Pronto, já passaram quatro dias. Lester, por favor, tire a vasilha da caixa e abra. Pronto. Eu não sei para que fazer um copo de fedor. Tá legal? Vamos cheirar? Ai, meu Deus! Como é horrível! Perfeito! Fedido e horrivelmente nojento! Ei, olha só. Dá uma olhada nos sucos da gelatina. É aí que as bactérias comeram. Isso aqui é fome, não é? Conselho! Não abram a vasilha dentro de casa. Não abram a vasilha nesse hemisfério. Não toquem na bactéria. Não façam essa experiência. E mantenham a vasilha fechada quando for jogá-la no lixo. Você estará salvando o nariz que pode até ser o seu. Assim, meu estimado cheiroso de canteiro perfumado, eis a gloriosa história dos sapatos fedorentos. Para bem, para bem... Paraeca! Antes que me esqueça, qual dedo do pé tem mais ossos? O grandão ou o pequenininho? Temos uma coisa interessante aqui, viu? Oh! São 26 os ossos do pé humano. E em média, crescem 7 cabelos em cima do dedão. Ah, e se você adivinhou que o dedão tem mais ossos que o dedinho... Adivinhou errado! O dedinho tem 3 ossos, e o dedão só 2. Puti, puti, puti! Quem quer chegar nos sapatos? Ah, eu topo! Ei, 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 eu também! Até a próxima! Aqui mesmo! No mundo de Bickman! Sabe, Léo? Sim? Os humanos têm muitos problemas. Queda de cabelo, nariz que pinga, fedor no pé... Ora, pense com fé, eles também têm móveis. São os piores que as batatas, elas têm pelo menos um caixote. Pensando bem, também não gostaria de ser batata. Batata ou batatas? Com S. Diga boa noite, Dan. Com ifem? Não, com B. Oh! Com B. Irmã! Com B. Com B. Com B. Com B. Transcrição e Legendas Pedro Negri